O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira pela Força-Tarefa da Lava Jato. Os agentes ainda tentam cumprir mandados contra Moreira Franco, o ex-ministro de Minas e Energia, e mais seis pessoas, entre elas empresários. Preso, Temer será levado para o aeroporto de Guarulhos, onde vai embarcar em um voo e será levado ao Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal. O ex-presidente deve fazer exame de corpo de delito no IML em um local reservado e não deve ser levado à sede da Polícia Federal de São Paulo, na Lapa. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Desde quarta-feira, a Polícia Federal tenta rastrear e confirmar a localização de Temer, sem sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã desta quinta-feira atrasou. O ex-presidente Michel Temer responde a dez inquéritos. Cinco deles tramitavam no Supremo Tribunal Federal, pois foram abertos à época em que o MD Bista era presidente da República e foram encaminhados à primeira instância depois que ele deixou o cargo. Os outros cinco foram autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 2019, quando Temer já não tinha mais foro privilegiado. Por isso, assim que deu a autorização, o ministro enviou os inquéritos para a primeira instância. Entre outras investigações, Temer é um dos alvos da Lava Jato do Rio. O caso que está com o juiz Marcelo Bretas trata de uma denúncia do delator José Antunes Sobrinho, dono da Ingevix. O empresário disse à Polícia Federal que pagou um milhão em propina, a pedido do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, do ex-ministro Moreira Franco e com o conhecimento do presidente Michel Temer. O empresário disse à Polícia Federal que pagou um milhão em propina, a pedido do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, do ex-ministro Moreira Franco e com o conhecimento do presidente Michel Temer. A Engevix fechou um contrato e um projeto da usina de Angra 3.